E o presidente Lula afirmou nesta semana que nenhum outro governo colocou tanto dinheiro na agricultura como os governos do PT. Vamos acompanhar. As pessoas do agro que não gostam de mim, as pessoas do agro não gostam do PT, as pessoas do agro não gostam de muitas coisas, não gostam do sem terra, não gostam da culta, ou seja... Mas veja, desde o meu primeiro mandato, desde o meu primeiro mandato em 2003, passando pelo mandato da Dilma e o meu, a minha volta agora, você pode desafiar qualquer fazendeiro, qualquer ministro da agricultura, sabe, que já trabalhou nesse governo, para saber se em algum momento da história desse país um governo colocou tanto dinheiro, sabe, na agricultura como nós. Eu duvido que tenha tido algum governo que tenha feito mais pelo agronegócio do que nós, sabe, cada ano que passa é plano safra recordo, cada ano que passa, cada ano que passa. Muito bem, vamos tratar desse tema com o presidente da bancada do agro no Congresso Nacional, o deputado Pedro Lupion, que analisa no detalhe essa afirmação do presidente da República e, claro, traz ainda projeções de como deve ser o cenário para o agro com o governo do PT. Nessa segunda fase do mandato que está próxima de começar. Primeiramente, deputado Lupion, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Obrigado, Kellen, obrigado pelo espaço. Primeira pergunta é, o governo do PT foi, de fato, o que mais investiu no agro, como diz o presidente Lula? O problema do PT é esse, né, eles mentem, mentem, mentem e eles acreditam na própria mentira, né, aquela mentira que vai sendo muito repetida até se tornar uma verdade. Eles insistem muito em falar isso, né, em falar do maior plano safra, de falar do maior investimento, de falar que é o governo que mais põe dinheiro. Quando a gente sabe que a realidade não é essa, né, e não adianta só dizer, tem que ter gestos práticos e fáticos que realmente demonstrem boa vontade com o setor. Ao mesmo tempo que falam isso sobre o plano safra, por exemplo, a gente sabe que o que custa para o governo do plano safra são as equalizações de juros, né, não adianta nada a gente ter praticamente 16 bi de equalização se a gente coloca juros positivos em diversas das linhas do plano safra. Mesmo o plano safra que não prevê nenhum real de seguro, por enquanto, e a gente sabe a necessidade de seguro agrícola, principalmente quando esse mesmo governo, que se diz amigo do agro, cortou quase 40% dos beneficiários do pró-agro, que é o seguro obrigatório. E esse mesmo governo que fala que nunca botou tanto dinheiro, nunca cuidou tanto do agro, ninguém nunca tanto fez isso, é o mesmo governo que bota o MST dentro do Palácio Planalto e faz com que a gente tenha que conviver com insegurança jurídica e um desrespeito total ao direito de propriedade, seja por invasores, seja por indígenas invasores, seja por todas as questões fundiárias que a gente enfrenta no país. Então, o desafio é grande, mas eles insistem em tentar comandar essa narrativa. Quais foram as decisões mais importantes do atual governo Lula que beneficiaram o agro? Você destacaria alguma? Veja, a gente tem alguns avanços importantes e coisas que a gente apoiou, inclusive, como aconteceu agora nessa semana. Nós acabamos de aprovar emergencialmente um plano de auxílio para a defesa agropecuária, tema super importante. Nós somos um player mundial importante de exportação, não só de commodities, mas principalmente de proteína animal. A gente tem essa responsabilidade e nós conduzimos isso dentro do Congresso. Nós, que eu digo, a nossa bancada, o relator foi o deputado Doutinho Medeiros, que é aqui do Paraná, inclusive. Nós avançamos com questões importantes como a regulamentação do autocontrole das atividades agropecuárias, projeto que começou lá atrás com a ministra Tereza Cristina e que foi aprovado pelo Congresso e que agora nós temos esse posicionamento do Ministério da Agricultura nessa regulamentação. Então, tem pontos que a gente sempre tem uma posição muito clara como bancada. A gente tem que pensar no nosso setor. Quando as coisas são boas para o nosso setor, a gente aplaude, elogia e ajuda a fazer. Quando são retrocessos ao setor agropecuário, nosso papel é criticar e combater. E é isso que a gente tem feito. Qual é o maior retrocesso do atual governo Lula que impacta o agro diretamente? Eu acho que o apoio total e descarado, escancarado, a movimentos invasores e a insegurança jurídica no campo. Tivemos essa semana, por exemplo, uma reunião pesadíssima com o ministro Lewandowski no Ministério da Justiça, eu, a senadora Tereza Cristina, o deputado Rodolfo Nogueira, tratando sobre questões de ditos indígenas que estão invadindo as propriedades privadas, tanto no Mato Grosso do Sul quanto no Paraná, uma situação que está acontecendo em quase 18 estados já, e que o governo simplesmente lava as mãos. Pelo contrário, foi o tal do Abril Vermelho, ato extremamente vexatório para o nosso país, absurdo em pleno 2024 a gente tratar de invasão de propriedade, e a gente tendo que estar negociando e brigando e enfrentando um movimento que está dentro do governo, em todas as áreas, em todos os ministérios, com cargos importantes da administração e sendo elogiados pelo presidente ainda. Então, a gente sabe que nós somos tratados como adversários, infelizmente, mesmo sendo um setor extremamente importante, com quase 30% do nosso PIB, com mais de 30% da geração de empregos, com mais da metade da balança comercial, e o nosso papel como bancada, como frente parlamentar, como bancada moralista, é proteger os interesses dos nossos produtores dentro do Congresso Nacional, junto ao Executivo, junto ao Judiciário, e é o que nós temos feito. Essa situação que você coloca como invasão de terra, seja por parte de indígenas, fator que está acontecendo em estados como Paraná, Mato Grosso do Sul, para dar exemplo, ou ainda em invasões de movimentos como o MST, elas estão conseguindo dar alguma esperança para quem é do agro de que nos próximos anos de governo Lula haverá mais segurança jurídica? Ou você acha que essa pode ser uma das piores marcas ou marcas negativas da atual gestão petista? Exatamente. É a pior marca e é uma marca registrada deles. Quando a gente vê que as lideranças desses movimentos estão dentro dos ministérios que participam ativamente do governo, a gente vê situações como semana passada, que foi criado um conselho, um grupo de trabalho, um conselho, sei lá como pode se chamar isso, de diminuição de conflitos e violência no campo, que é capitaneado pelo MST. Pense, é piada pronta, chega a ser vexatório. A gente tem que assistir isso num país importante como é o Brasil. Então eles têm isso no seu DNA, na sua essência, e infelizmente o PT e o presidente Lula têm uma maneira de agir de sempre jogar para dentro da sua bolha, sempre jogar para dentro da sua torcida. Eles falam que ajudam agro, que estão parceiros do governo, que são parceiros do setor, que estão ajudando, mas por trás, em outras áreas do governo, sempre retrocessos em relação ao nosso setor. E repito, Kelly, nossa vontade não é fazer oposição por fazer oposição. Nossa vontade é defender os interesses do setor produtivo brasileiro e, para isso, a gente tem que usar toda a nossa força como bancada. E é o que nós temos feito. Tudo aquilo que for bom para o setor, a gente apoia e a gente aplaude. Muito bem. Dentro desse cenário do que é bom para o setor, apoia e aplaude, tem duas questões que eu gostaria de saber como a bancada do agro pretende trabalhar dentro desse contexto do atual governo Lula. A primeira delas é, vocês acharam suficientes as medidas do governo federal para socorrer os agricultores atingidos pelas enchentes no estado gaúcho? Não, absolutamente. Inclusive, nós posicionamos claramente em relação a isso. Tanto a medida provisória quanto o decreto que serve em seguida e os novos textos que foram apresentados são muito aquém do que o produtor gaúcho merece e a gente tem trabalhado. Participei das mobilizações de produtores lá do Rio Grande do Sul, eles estiveram em Brasília na semana passada. Aliás, a bancada gaúcha tem feito um trabalho espetacular em relação a isso. dentro da nossa frente parlamentar, o deputado Alceu Moreira, o deputado Zucco, o deputado Van Raten e o deputado Afonso Rahn têm agido mais fortemente nesse sentido para que a gente consiga, através de emendas e através de articulação do texto, fazer com que efetivamente essa medida provisória socorra os produtores que não têm como se reerguer. Nós estamos falando de áreas completamente destruídas, de terras lixiviadas, de granjas que foram totalmente destruídas e que o produtor precisa ter condições de se erguer. Aliás, todos nós devemos isso ao Rio Grande do Sul. Todos nós somos um pouco gaúchos. Eles saíram lá de baixo e colonizaram boa parte das fronteiras agrícolas do nosso país e a gente precisa valorizá-los. Infelizmente, o governo, até agora, não mostrou a força que tem para auxiliar os nossos produtores. Outro tema que é fruto de alguma visão antagônica, dependendo de quem analisa, é a reforma tributária do atual governo Lula. Há quem diga que ela será uma reforma neutra, ou seja, não aumentará o volume de impostos para o setor agropecuário e há quem, ao analisar mais profundamente o texto que está no Senado, diz que não é bem assim, que olhando no detalhe, o setor pode sim pagar muito mais impostos. Qual é a visão da bancada do agro? Veja, a nossa bancada não tem conforto nenhum com a reforma tributária. Nós fomos críticos o tempo todo em relação ao texto apresentado, desde que começou a tramitação lá da PEC 45, e trabalhamos muito fortemente para tentar chegar nessa neutralidade que você se refere. Nós avançamos em pontos extremamente importantes, como, por exemplo, a redução de 60% da alíquota para a produção de alimentos, o produtor rural com até 3,600 de faturamento isento do pagamento de tributos, nossos insumos agropecuários também na redução, o impedimento para que os insumos estivessem no imposto seletivo. Trabalhamos também com a diferenciação tributária dos produtores integrados, e é extremamente importante a gente falar disso, porque são os produtores de frango, produtores de suíno, que exportam e produzem boa parte da carne consumida no mundo. No cooperativismo, são soluções extremamente importantes para respeitar efetivamente o ato cooperativo. Então, nós tentamos, ao máximo, fazer com que ela se tornasse neutra, sem contar as questões principais em relação ao consumidor, que é quem vai pagar esse novo tributo, efetivamente, lá no final da cadeia, que é a questão da cesta básica. A inclusão das carnes, e vamos deixar o discurso político de lado, mas a inclusão da proteína foi colocada pela nossa bancada. O PLP 53 é da nossa autoria, inclusive eu que assino. Então, a gente trabalhou e trabalhou muito para que as proteínas animais pudessem estar também na cesta básica, além de outros tantos produtos. Por exemplo, estava previsto o óleo de milho, não estava o óleo de soja, estava o óleo de babassu, não estava o óleo de soja, o extrato de tomate que está no Brasil inteiro na cesta básica, ficou de fora, a gente precisou colocar num texto adicional. Então, são vários pontos que a gente está trabalhando para tentar amenizar essa reforma. Agora, reitero, no Senado, há um grande desafio da manutenção desses avanços que nós tivemos na Câmara e depois volta para a Câmara para a gente ter que fazer tudo de novo, que eu imagino que o Senado vai mudar bastante coisa. Deputado Pedro Lupion, quero agradecer pela presença, deputado pelo PP do Paraná e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior bancada do Congresso Nacional. Agradeço pela presença, volte sempre. Obrigado, Kelly, um grande abraço a todos vocês. A você também. E um recado importante, a gente te convidou para participar dessa discussão, analisando a fala do atual presidente da República, Lula, o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Roberto Peroça, que confirmou a entrevista, mas infelizmente de última hora, por um imprevisto, precisou cancelar a participação. Há oportunidade para analisar também a gestão do atual presidente no agro. Segue aberta e a gente volta a esse tema no futuro.